O Instituto Butantan vai deixar de fabricar a Coronavac, a primeira vacina contra a Covid-19 aplicada no país. Beatriz Maffredini está conosco, o imunizante sofre aí com a falta de demanda e está... Chegou a ficar até encalhado, Beatriz? Olha, Marcelo, o que acontece é que a Coronavac acabou perdendo o espaço porque ela ainda não tem o registro definitivo na Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enquanto isso, outras vacinas que vieram depois aqui para o Brasil, como a Janssen, a Pfizer e a AstraZeneca, já conseguiram esse registro definitivo, com a agência. Já pediram e conseguiram. Então, a Coronavac acabou ficando um pouco para trás. A última produção foi finalizada no Instituto Butantan em outubro do ano passado, outubro de 2021, e entregue ao Ministério da Saúde agora em fevereiro deste ano. Desde então, o Instituto Butantan não fabricou mais Coronavac, mas diz que assim que for solicitado pelo Ministério da Saúde, ele consegue retomar a produção. Desde o início da vacinação aqui no Brasil, a Coronavac foi a primeira vacina aplicada no país. Foram 110 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde, ao governo federal. A gente conversou com o Instituto Butantan, que disse que deve pedir esse registro definitivo da vacina para a Anvisa agora na primeira quinzena do mês de julho, então daqui a alguns dias. E a expectativa é que com esse registro definitivo, o Ministério da Saúde continue pedindo as doses da Coronavac para aplicação no público em geral. O que acontece é que agora, no mês de abril de 2022, o governo federal decretou o fim da emergência sanitária aqui no país. E aí, com isso, com o fim dessa situação de emergência sanitária, só dá para aplicar e comprar vacinas para aplicar na população se elas tiverem esse registro definitivo. Registros emergenciais, como o da Coronavac, não funcionam mais, já que a situação de emergência do país terminou. Então agora tem que aguardar mesmo esse registro definitivo por parte da Anvisa, que o Instituto Butantan deve pedir aí nos próximos dias. A gente fica a ver, mas o que o Instituto diz é isso. Consegue voltar a produzir a Coronavac imediatamente, assim que for solicitado. Marcelo.